Boa tarde a todos. É um cumprimento especial para a organização do CODAIP-16, na pessoa do professor Marcos Lachowicz, bem como dos meus colegas de mesa, desde logo o moderador, o professor doutor Ricardo Sichel, a professora doutora Valentina Adelich e o professor doutor Francisco Viegas Neves da Silva. Eu gostaria só de compartilhar a tela, não sei se posso, tenho aqui um conjunto de... Embaixo, se eu tenho... Aqui, aqui. É um sumário muito abreviado das temáticas, não vamos ter tempo de tratar disto tudo e eu gostaria apenas de salientar muito superficialmente estes pontos, para podermos melhor discutir no debate. Na verdade, há aqui um conjunto de temas, cinco que eu atualmente consigo identificar, são eles os acordos comerciais, não apenas o acordo TRIPS e os acordos de livre comércio, que adequaram as flexibilidades do TRIPS. Estes acordos de livre comércio têm sido celebrados entre a União Europeia e muitos outros países, os Estados Unidos e muitos outros países. Estas flexibilidades do TRIPS também gostaria de levar para o debate, não vamos ter tempo aqui de falar delas. A professora Valentina já falou um pouquinho do licenciamento compulsório, há aí uma outra questão que eu também gostaria de abordar. As importações paralelas, o problema do esgotamento, do esgotamento dos direitos de patente, esgotamento nacional, esgotamento internacional, esgotamento apenas no espaço aqui da União Europeia. Depois há problemas também muito importantes, respeitantes à entrada dos medicamentos genéricos no mercado, por ocasião da caducidade dos direitos de patente sobre medicamentos de referência, sobre os medicamentos originais. E há aqui um conjunto de estudos comparativos, que posso referir também superficialmente estudos de país para país. E depois há algumas conclusões de política legislativa quanto ao patenteamento. Terminando, e no fim isto é que poderá interessar alguma novidade no debate que eu poderei aqui trazer, relativamente a algumas alternativas complementares ao direito de patente farmacêutica. Há realmente os estudos, sobretudo estudos econométricos, efetuados nos últimos anos, concentrou-se sobretudo nas disposições do acordo TRIPS Plus, que podemos encontrar em alguns acordos comerciais celebrados entre a União Europeia e os Estados Unidos e muitos outros países. As principais conclusões parecem ser as seguintes, é que estes monopólios farmacêuticos mais fortes, criados pelas regras de propriedade intelectual do TRIPS Plus, estão geralmente associados a um aumento dos preços dos medicamentos. Estão associados também ao atraso na disponibilidade e ao aumento dos custos, para os consumidores de produtos de saúde, medicamentos, dispositivos médicos e também o aumento dos custos dos governos. Há prova de que estas flexibilidades do acordo TRIPS podem, de alguma maneira, facilitar o acesso a medicamentos, embora o uso, como a professora Valentina já salientou, seja muito limitado até ao momento destas flexibilidades. Quanto ao licenciamento compulsório, estes estudos econométricos mostram que os governos conseguem diminuir os seus gastos no acesso a medicamentos, se concederem, e eu saliento, se sobretudo ameaçarem conceder licenças compulsórias, se ameaçarem conceder. Estes estudos concluem que as licenças compulsórias permitem que um número maior de pacientes possa ter acesso a vários medicamentos, o que significa ganhos significativos de anos de vida, ajustados à qualidade e a redução dos gastos nos serviços nacionais de saúde. Este licenciamento compulsório foi, desde 2002 no Brasil, 2001, e noutros países, não apenas no Brasil, a flexibilidade do TRIPS mais usada, sobretudo no tratamento e gerenciamento do AIDS. Os países usaram com sucesso estes mecanismos de licenciamento compulsório para aumentar o acesso, proporcionar economia de custos e negociar reduções de preços deste tipo de medicamentos. Quanto às importações paralelas, as importações paralelas realmente tendem a reduzir o preço dos medicamentos patenteados, mas não afetam o preço dos medicamentos genéricos. E notem que as importações paralelas normalmente não estão disponíveis na maior parte dos Estados, do Brasil para o Paraguai, da Argentina para o Brasil e vice-versa. Ou seja, fosse bem que o Mercosul estivesse devidamente implementado. As importações paralelas têm funcionado bem na União Europeia e no espaço económico europeu, que engloba a Noruega, a Islândia, o Liechtenstein e a Suíça. Porquê? Porque, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o preço dos medicamentos no Reino Unido, na Alemanha, é muito elevado, bem como nos países nórdicos. E o que é que pode acontecer? O que é que pode um agente económico fazer? Compra um medicamento inovador, um lote de medicamentos, milhares de medicamentos, de embalagens, num país com medicamentos a preços baratos, como a Grécia, Portugal, Eslovénia, por exemplo, Espanha, e revende-os. Revende-os na Noruega, revende-os na Suécia, revende-os na Dinamarca. Ganha, tem a sua margem de comercialização, fixada na lei, mas pode fazer isso independentemente do consentimento do titular das patentes. E são muitas as patentes que protegem cada medicamento. Atenção, pode fazer isso independentemente do consentimento. A livre circulação de produtos neste espaço económico mais vasto permite isto. E isto, esta faculdade jurídica de livre utilização, não está ao alcance da maioria dos estados. Eu recordo apenas o Uruguai. O Uruguai tem uma disposição no seu código industrial que prevê o esgotamento internacional. Ou seja, o medicamento é colocado no Japão pela primeira vez, pelo titular da patente ou por alguém com o seu consentimento, e esses lotes podem ser exportados para o Uruguai. Ou podem ser colocados em Portugal a um preço baixo e serem enviados para o Uruguai. Independentemente do titular da patente ou do representante do titular da patente no Uruguai poder proibir. É claro que o esgotamento internacional não é bem-vindo, relativamente aos monopólios farmacêuticos, que dificilmente poderão os estados consertar soluções internas nesse domínio. No que toca, há um problema também muito importante, que é o prazo de proteção dos dados de testes clínicos. dados farmacológicos, dados toxicológicos, dados pré-clínicos e dados clínicos. Há muitas legislações nos países de renda mais alta, nas economias mais desenvolvidas, normalmente preveem um prazo entre 5 e pode ir até 12 anos, dependendo do tipo de medicamentos, durante o qual as empresas de medicamentos genéricos, portanto o medicamento com a mesma substância ativa, qualitativa quantitativamente, a mesma forma de administração, estão impedidos, estão impedidos de submeter o pedido de autorização administrativa de colocação do medicamento genérico no mercado, na medida em que a autoridade sanitária não pode fazer o estudo comparativo da bioequivalência com base no dossiê clínico completo que a empresa de medicamento inovador submeteu à autoridade sanitária anos antes. Portanto, durante 5 a 12 anos. Nos Estados Unidos, normalmente, é 5 anos, aqui na União Europeia é 8 anos. Ora bem, este prazo de proteção dos dados, nos estudos econométricos retrospectivos, sugerem que esta exclusividade implica um atraso na disponibilidade dos medicamentos, implica preços elevados dos medicamentos, retarda a aceitação de alternativas de medicamentos genéricos. Por exemplo, nos Estados Unidos, a extensão da exclusividade, reparem, permite ganhar muitos milhões de dólares dos Estados Unidos. E eu não falo só do prazo de proteção dos dados, eu falo também, e quero-me também referir, à extensão do direito de patente. A extensão das patentes, ok? A extensão das patentes que, das patentes farmacêuticas, que na União Europeia, nos Estados Unidos, é de 5 anos. Para além dos 20 anos, pode ir até mais 5. Porque é para recuperar o tempo de comercialização efetiva que o titular da patente perdeu entre o momento do pedido de patente e o momento da autorização administrativa de introdução desse mesmo medicamento no mercado. E, portanto, estas extensões de patentes também fazem com que os serviços nacionais de saúde gastem muitos milhões de moeda concurso legal nesse país. Há, porém, também outro tipo de estratégias de patenteamento destinadas a prolongar a vida das patentes dos medicamentos. Todos sabem, o termo é o evergreening, o pedido de registro de novos sais da substância ativa, estéris, formas polimorfas, polimorfismos, segundas indicações terapêuticas, subsequentes indicações terapêuticas, terceira, quarta, novas dosagens, novos auditórios de pacientes. Tudo isto pode atrasar a competição dos medicamentos genéricos em até 12 anos. E há até casos em que a expiração da patente dos compostos básicos do medicamento demora mais de 39 anos após as primeiras patentes desse mesmo medicamento. Ok? Portanto, estes estudos calculam que no que toca às patentes de dispositivos médicos, dispositivos médicos, em que a maximização do lucro é exponencial, é exponencial, 90% dos Estados Unidos, 90% de 49 dispositivos médicos estudados tinham patentes não expiradas há muitos, muitos anos. Na medida em que depois faz-se uma pequena alteração ao dispositivo médico e pede-se o registro de um novo direito de patente e assim sucessivamente. Bom, quanto à discussão destes resultados, há realmente fortes dúvidas em saber se uma forma forte de proteção do direito de patente está ou não associada a um melhor acesso a medicamentos essenciais. Isto porque muitos medicamentos essenciais já não são protegidos pelo direito de patente. A Índia, a União Indiana e os estudos econométricos que tiveram lugar por estrangeiros e por indianos na Índia são elucidativos. A Índia aproveitou ao máximo o período de transição de 10 anos previsto no Acordo Trips para introduzir patente de produto. Só tinha patente de procedimento como o Brasil, como a Argentina, como Portugal, a Espanha. A Índia projetou a sua legislação de patentes para garantir que composições farmacêuticas semelhantes não pudessem ser patenteadas a menos, notem isto está no requisito da atividade inventiva do Patents Act indiano, a menos que exibissem o benefício terapêutico ou uma sinergia química. Não bastava ser nova. A atividade inventiva foi densificada pelo legislador da União Indiana neste particular. Ora, isto inibe uma parte do evergreening e inibe muitas vezes o patenteamento de segundas e subsequentes indicações terapêuticas quando não há um benefício terapêutico significativo. Portanto, a Índia, que é o maior fabricante de medicamentos, sobretudo genéricos, tornou-se com esta legislação também um país que pode influenciar e tem vindo a influenciar o fornecimento de medicamentos, sobretudo em países de baixa renda e de média renda. Portanto, este regime de patentes da Índia tem implicações muito importantes no acesso a medicamentos em todo o planeta. depois também queria referir-me ao licenciamento compulsório, uma palavra muito breve. Vamos com certeza falar disso melhor na discussão com os nossos ouvintes. O licenciamento compulsório, eu já o disse no início, serve muitas vezes só como arma, como dissuasão, só para que na negociação entre o serviço público, o hospital ou o governo relativamente a um medicamento inovador, a ameaça permita na barganha, na negociação, o preço baixo, o preço por comprimido, o preço por cápsula, em função das diferentes apresentações. O Covid-19 revelou-nos uma outra realidade. Porquê que isto não funcionou? Porque a maioria dos ordenamentos jurídicos à exceção da Espanha que já tinha na sua nova lei de patentes que entrou em vigor em 2016 uma disposição que não está prevista noutros ordenamentos e foi prevista apenas em finais de março e inícios de abril de 2020 no Canadá, na França, na Itália, na Alemanha, o Brasil foi-lo depois, na Austrália. Eu estou a referir-me à circunstância de o licenciamento compulsório ter que estar previsto, tem que estar previsto e neste momento não está, para os pedidos de patente. Só está previsto para os direitos de patente. Ora, estas novas, estes novos desenvolvimentos, sobretudo das vacinas da Pfizer, da BioNTech, da Moderna, baseiam-se em tecnologias que foram aperfeiçoadas, tecnologias patenteadas a partir de 2005, 2006, que foram aperfeiçoadas em janeiro, finais de dezembro de 2019 e sobretudo em janeiro de 2020. Estas tecnologias implicaram pedidos de patente. Entre a data do pedido de patente, patente internacional ou patentes nacionais ou pedidos de patente no Instituto Europeu de Patentes, entre a data do pedido e a data da concessão, normalmente decorrem 4, 5, 6 anos. Entendem porquê que o licenciamento compulsório não poderia por ausência de previsão normativa de resultar? Este é um dos motivos. outro motivo tem a ver, outros motivos tem a ver com o facto de estas vacinas são vacinas que utilizam como ingrediente ativo, matéria biológica. portanto, são vacinas que necessitam de um know-how muito preciso. Este saber fazer tem que ser objeto de licenciamento compulsório, mas há um problema. Como é que se licencia compulsoriamente o saber fazer secreto? Qual a melhor forma de fabricar noutro país aquelas partículas nanopartículas lipídicas? Aqueles recipientes com poucos nanos onde é introduzida proteína viral, fragmentos da proteína viral para que o nosso sistema imunitário reconheça? É preciso o know-how. Esse know-how não está descrito no pedido de patente. Então, a licença compulsória também tem que abranger a transmissão dos conhecimentos sob pena de multa. Multas. Outro problema, o licenciamento das fábricas. O licenciamento administrativo e ainda teve imensos problemas no licenciamento das suas fábricas mesmo para atender às necessidades internas. Morreram milhões de pessoas na Índia. Os números não foram revelados. Portanto, pedidos de patente não estão abrangidos. Extensões de patente não estão abrangidos pelo licenciamento compulsório, o certificado complementar de proteção para produtos, para medicamentos de uso humano. As extensões de patente nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, no Japão. Há todo aqui um conjunto de problemas relacionados também com os circuitos comerciais dos componentes usados nas vacinas. Não é só a tecnologia e a concreta solução técnica. Então, e as cadeias de distribuição de todos os outros produtos usados nas vacinas? As fábricas, onde estão? Precisam de ser licenciadas. E esses produtos, onde estão? Todos os contratos de distribuição, de aprovisionamento, exigiam, não o nacionalismo jurídico e económico, mas exigiriam um pluralismo e o universalismo na cooperação para fazer chegar a preços mais baratos estas vacinas que revelaram maior resistência e melhor nível de eficácia a todo o planeta, não apenas à América do Sul, sobretudo à África. Quanto às alternativas ao direito de patente, nós temos refletido e realmente há aqui um conjunto de sugestões que podem ser feitas ao nível das Nações Unidas ou a grupos de países unidos por cadeias económicas e integração económica. Olhem, desde logo a possibilidade de o titular da patente poder renunciar quer ao direito de patente ou ao pedido de patente, mas ele vai renunciar porquê? Ele vai renunciar se o governo os governos estimularem esta renúncia com uma majoração, um alargamento do prazo de proteção dos dados testes, por exemplo. E ao renunciar ao direito de patente vai permitir que desta maneira uma empresa de genéricos possa ter acesso, eu não direi à totalidade dos dados, às milhares de páginas, mas vai ter acesso ao dossiê clínico imediatamente após a renúncia do dossiê clínico, dos testes pré-clínicos, toxicológicos, farmacológicos que estão na autoridade sanitária. Portanto, isto há uma barganha que pode ser aceita ou não. Ou não. Outra possibilidade é a concessão de prémios, prémios monetários substanciais ou de outra natureza em empresas farmacêuticas que desenvolvam novas moléculas com propriedades terapêuticas. Contra, elas renunciam ao patenteamento dessas inovações e oferem prémios substanciais. E, portanto, essas inovações são imediatamente publicadas e todas as pessoas, todas as empresas, poderão, em todo o planeta, utilizar esses conhecimentos descritos na parte descritiva. Também temos a possibilidade de estender os direitos exclusivos de comercialização. Os direitos exclusivos de comercialização é um outro exclusivo que normalmente não é referido, mas que existem nos Estados Unidos, existe aqui na União Europeia, pelo qual, a partir do momento em que o medicamento inovador é colocado no mercado, notem, é colocado no mercado, o titular da autorização de introdução no mercado fica com um exclusivo aqui na União Europeia de 10 anos. 10 anos para, em exclusivo, comercializar esse medicamento aprovado pela Agência Europeia do Medicamento ou pelas agências dos Estados-membros nacionais. 10 anos. Portanto, nós podemos pensar na extensão destes direitos exclusivos de comercialização contra o quê? Qual seria a contrapartida? A contrapartida seria transferir honorosamente alguns destes exclusivos para empresas inovadoras, exclusivos detidos por empresas farmacêuticas multinacionais para empresas inovadoras, nomeadamente as que obtêm medicamentos para tratar doenças em populações de países de baixa renda, no caso do AIDS, malária, tuberculose. Empresas fabricantes de medicamentos cujas patentes estivessem a caducar e essas teriam incentivo para continuar a produzir outros medicamentos. Isto é um sistema de vouchers. Há vários sistemas de vouchers, este pode ser mais um. Esta possibilidade da concessão de vouchers também podia ficar atrelada à obrigatoriedade da autoridade sanitária competente dispor de um prazo mais curto para a aprovação sanitária do medicamento e não o prazo normal, por exemplo, aqui na União Europeia é 210 dias máximo, mas, por exemplo, fixarem-se prazos curtos para a aprovação sanitária do medicamento, mais curtos. Depois o direito tributário e eu julgo que é com a carteira que todos nós pensamos, as empresas, os indivíduos, a concessão de benefícios fiscais, benefícios tributários, condicionais e temporários às empresas farmacêuticas que introduzam, que desenvolvam, introduzam no mercado medicamentos com benefícios consideráveis. Repare, o Reino Unido já faz isso há algum tempo, desde 2004, 2005, alguns outros países já introduziram nas suas leis tributárias benefícios deste tipo, não apenas para fixar empresas multinacionais, para fixar a sede nesses países, captando investimento tecnológico, mão de obra, cientistas, mas sobretudo também para estimular o desenvolvimento de novos fármacos. Depois, há uma solução, há uma outra alternativa, e estou a terminar, há uma outra alternativa que foi ensaiada nos Estados Unidos nas telecomunicações nos anos 70 do século passado, nas patentes sobre telecomunicações, que são, que é a possibilidade de criar pools, pools de direitos de patente, uma espécie de, é uma associação que é criada, várias empresas multinacionais que têm direitos de patente nestas áreas farmacêuticas, tornam-se associadas e transferem para a associação os direitos de patente. É a associação que fica titular dos direitos de patente e desta maneira os seus associados, estas empresas, podem todas utilizar essas tecnologias sem pagar licenças, nem pagar a compra se forem transmitentes e transmissárias. Portanto, há sim, desta maneira, um acesso cruzado a estas tecnologias. é claro que há um perigo. Qual é o risco? As autoridades da regulação da concorrência têm que estar alerta porque, tal como aconteceu nos Estados Unidos, pode haver aqui a tentação de haver práticas abusivas com lúios entre estas empresas farmacêuticas ao fazerem pools de patentes farmacêuticas. Finalmente, nos Estados Unidos isto já foi tentado, mas não foi plenamente usado. que é a imposição de cláusulas contratuais. Portanto, cláusulas contratuais com efeito vertical em toda a cadeia de pesquisa e desenvolvimento e comercialização, sobretudo quando essa pesquisa é feita com dinheiro dos contribuintes, quando é feita com dinheiro público. Ou seja, se o Estado financia uma determinada pesquisa de uma dinada linha, todos os contratos de autorização, de entrega do dinheiro, todos os contratos pelos quais a empresa farmacêutica depois comercializa, adquire matérias, todos esses contratos têm que prever cláusulas idênticas através das quais, se for caso disso e sem necessidade de usar o mecanismo das licenças compulsórias, o Estado ter direto ou indiretamente sempre algum controlo sobre a utilização dessas, dos resultados que são os medicamentos ou os processos farmacêuticos. Portanto, temos aqui um conjunto de alternativas, depois eu poderei enviar-vos a exposição e fica aí no CODAIP e no GEDAI. De todo modo, gostaria de retomar no debate estas nossas interrogações e exposições e muito obrigado pela vossa paciência.